O Guto levantou até as pressas aí em cima do laço dados referentes nas redes sociais da repercussão do caso que ontem tomou a boa parte da discussão na rede social, que foi um vídeo divulgado pelo site The Intercept, de uma audiência que acontecia, uma audiência virtual, envolvendo o caso de uma influenciadora digital catarinense, Mariana Ferrer, que acusa o empresário André de Camargo Aranha de estupro num clube há dois anos. E aí foi acontecer lá a audiência do caso. Tinha um promotor, Tiago Cacirro de Oliveira, e o juiz do caso, o juiz Hudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis. Enfim, ela acusa, diz que teriam colocado alguma coisa na bebida dela, que ela estava completamente fora de si, enfim, dopada, foi levada lá para o local e foi abusada por esse empresário. A acusação dela é essa, tá? Os exames de alcoolemia e toxicológico feitos por Mariana deram resultado negativo, deram resultado de que não estava. Eles foram ontem para essa sessão, o promotor defendeu o argumento de que não houve dolo, não houve dolo, enfim, não houve intenção, porque o empresário não tinha como saber durante o ato sexual de que a jovem não estava em condição de consentir com a relação, etc, etc. Só que o que chamou mais a atenção do caso, e realmente é absurda a forma como isso foi colocado ali, eu não estou entrando no caso, como eu não tenho os elementos, não vou avaliar o julgamento em si. Mas o advogado do empresário, ele tem um comportamento durante a audiência, em nenhum momento ele é repreendido pelo juiz, ele exibe fotos que ela tinha colocado na rede social para dizer que ela realmente praticamente se jogou em cima do cara, quase que procurou aquilo que aconteceu, começa a dizer, ah, você é isso mesmo, você ia lá para o café não sei das quantas, você não sei o que lá, todo mundo sabe, todo mundo te conhece, não sei das quantas, um estilo assim de atacar alguém, que ali pelo menos está se colocando como vítima, e que o juiz, como juiz do caso, jamais poderia deixar o comportamento daquele, aliás, em ambos os lados. Tanto que ontem o ministro Gilmar Mendes do Supremo se posicionou dizendo que aquilo era absurdo, que teria que haver uma investigação, o Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação em cima do comportamento do juiz, que deixou aquilo acontecer de forma livre, isso tomou as redes e o Guto tem um panorama para a gente, depois de eu dar uma contextualizada aí, Guto, um panorama para a gente do que rolou nas redes sociais, de movimento, de opiniões e tal. Perfeito, Rodolfo, só para, o assunto tem que ser lembrado que até a denúncia da vítima, da Mariana, ela se iniciou em rede social, em maio, a denúncia formal, acho que do Ministério Público é em julho ou em agosto, são os momentos que você tem de pico do assunto, e com a sentença em setembro, no início de setembro voltou a explodir, e ontem explodiu de vez, né, Rodolfo? Aí, então, uma explosão no Rio de Janeiro, foi o assunto mais comentado, ou seja, a minha visão de mundo, Rodolfo, você ter relações com alguém que está totalmente sem compreensão, é um tipo de violência, a violência é, não existe outra forma aqui. Mas a visão de mundo do Guto, do Rodolfo, pouco importa, porque o que está se debatendo é como as redes sociais, né, Rodolfo, reagiram a isso. Primeiro, a indignação com o assunto, de tudo que foi postado ontem, continuou altíssima, 85% repudiando o comportamento geral do assunto. O assunto como um todo, assim, ele tem uma condenação, absorvendo totalmente a vítima, o que essa mulher sofreu, foi um absurdo, ou seja, 85% fechando questão com ela. Lembrando, Rodolfo, não costuma ser assim tão alto, com o Robinho não foi tão alto. O caso da Mariana mobilizou mais, e mobilizou, inclusive, numa dita bolha, que você diz que é uma bolha, digamos assim, machista, uma bolha mais conservadora, também entrou de se mobilizar no assunto da Mariana. Só que, Rodolfo, a indignação do assunto, ela teve uma coisa muito forte, que a gente tem que compreender. Foi o seguinte, além da hashtag, apoio a Mariana Félio, justiça por Mariana, que foi muito forte, teve um termo, Rodolfo, que ontem circulou as redes aos borbotões, que 25% do assunto, ou seja, um em cada quatro que citavam o assunto, estava trazendo isso, essa expressão, estupro culposo. Só perdeu um volume para as hashtags diretamente ditas ao caso. Aí você fica pensando, você vai procurar o termo, vai na sentença, vai no que tem disponível público do processo e não encontra o termo. A expressão mesmo é repudiada pelo Ministério Público e não consta na sentença. Eu não consegui ver, de fato, Rodolfo, o processo. O que eu vi foram pedaços que foram colocados de depoimentos que não consigo nem checar se é veracidade. Ou seja, o assunto é, será que, por mais que seja nobre, eu também me fico indignado com a história da Mariana. Será que não teve uma condução para a gente estar citando um termo que eu não vi em sentença e que é um termo totalmente nojento e inaceitável, o tal do estupro culposo, Rodolfo, André Aza, Pinho, para debater aqui, sem lugar de fala, como homens falando, esse termo, estupro culposo, deixou a rede social indignada e inaceitável. Mas esse termo, Rodolfo, não consta nos autos de processo ou de sentença no que tem disponível, de fato, que você consegue confirmar com o documento. Curioso e bem colocado pelo Guto. Ontem, o Luciano Dorim, nosso editor executivo do Jornal da Band, foi à minha sala durante o Jornal da Band para me alertar exatamente sobre isso. Ele falou, Rodolfo, eu não sei de onde tiraram. Alguém, na verdade, diante da sentença ou do que foi falado ali na audiência, tirou essa expressão, essa tese de estupro culposo, quando não há intenção, etc., etc., jogou e a coisa bombou. Isso não é analisar o caso e o que aconteceu na audiência. É analisar uma outra coisa que tomou as redes, que foi uma expressão, mas que, pelo que o Luciano Dorim me falou, e o Guto agora também corrobora, não houve, na sentença, ou pelo menos pelo que eu entendi, nem na defesa ali no momento da audiência, a utilização dessa expressão em nada, em nenhum alto do que foi escrito ou na decisão por parte do juiz. Ela não apareceu. Ela é uma interpretação jornalística do que aconteceu. E devo dizer, me parece incorreto. Me parece uma interpretação. Apenas o fato de que, em nenhum lugar, formalmente falando, em qualquer documento ou na sessão filmada e divulgada, essa expressão aparece. É apenas uma distinção importante a ser feita. Não, eu concordo integralmente com o que você falou agora, André Asa. É uma interpretação. É só importante colocar, concordando com o que você falou, é que, às vezes, a utilização do termo, inclusive, entre aspas, como eu vi, pode dar a entender para alguns que isso foi colocado no alto, isso foi colocado na decisão, sei lá, do juiz, ou que foi e não é o caso. Só é uma informação importante a se ressaltar. Mas, Guto, ontem isso dividiu muito também, em termos de discussão à rede, com as eleições norte-americanas também, que estavam bombando. Eleições norte-americanas, assim, o volume foi impressionante. Vamos falar que teve um momento do futebol, na tarde, Champions League, que o mundo parecia que estava sintonizado na Champions League, começando com grande volume em vários momentos, e, de repente, corta para a eleição americana, e não seria diferente no Brasil e no Rio de Janeiro, Rodolfo. Até volume de gente checando, como é que se diz que a gente botou o counter ontem, de madrugada checando eleições americanas, no Rio de Janeiro teve uma explosão de 400% em relação à eleição anterior do Trump, que a gente monitorou. Rio de Janeiro, falando, ou seja, teve algum interesse nas eleições americanas que vem num crescente. Talvez porque tem esse processo que pareça um pouco meio midiático, meio um reality show, né, que fica se acompanhando, e com milhares de comentaristas errando, enfim, e parece que mobilizou também aqui, Rodolfo. Foi inegável, o assunto entrou... Agora, também, eu vi muito, Guto, eu acho que você captou aí também, ainda existe hoje, né, enquanto a gente falava agora há pouco do assunto, uma incompreensão muito grande das pessoas com relação à eleição, a forma como eles contam, né, como eles contabilizam os votos, e aí o tempo inteiro meme, as pessoas mandando coisas assim, brincando com o fato de que, como você consegue entender, ou fazer alguém entender a eleição e a decisão em cima de um novo presidente norte-americano, né? Rodolfo, o que é interessante, novamente, é que acredite, no meio de toda a piada contida no meme, o meme, ele é também uma forma não só de comunicação, expressão e de interação. Alguns memes sobre o processo eleitoral americano, ou sobre a forma que estão circulando, sobretudo nos Estados Unidos, mas daqui a pouco, já recebendo tradução e vindo pra cá, eles explicam muito do que aconteceu. E detalhe, tem muita gente que usa do humor com imparcialidade, que consegue criticar o Trump e o Biden, porque, infelizmente, não se pode deixar, Rodolfo, aquela coisa da imprensa, ficar com aquela parcialidade que às vezes, às vezes, começam também a ter um pouco, né, Rodolfo? De falo bem de A, falo bem de B. E o humorista, o meme, pra ser bom, tem que bater nos dois lados, não pode pegar só um lado, senão fica meio capenga, não tem jeito. Mas é uma forma que ajudou a explicar o processo que nem eles mesmos entendem, Rodolfo. Mas foi a eleição com maior densidade de interação de Rio de Janeiro, especificamente, sobre eleição americana, disparado em relação à eleição anterior do Trump. Ou seja, teve muita gente de olho nessa eleição mesmo, de fato. Valeu, Guto. Até semana que vem. Um abraço pra você. Grande abraço, Rodolfo, André Aze Pinto. Tamo junto aí. Um abraço.